Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal galera E hoje trazendo para vocês mais um mod muito top que manda de Eurotrick Simulator 2 Hoje trago uma Pzinha galera, uma Scania P310, muito top tá? Link vai estar na descrição desse vídeo, mas eu quero que você assista esse vídeo até o final Vou mostrar a vocês como você vai configurar essa belezura aqui, tá? Tá funcionando na 1.39, beleza? Os créditos vai estar aí na descrição para o criador dessa maravilha aqui ó Que é essa Scania Pzinha, olha a altura que tá essa carreta galera Muito top mano, eu tô usando, deixa eu colocar na câmera zero né galera Eu acho que eu tô sem reboque aqui mano, olha aí que show hein Meu Deus, olha a altura que tá essa Scania P310 galera Há um tempo atrás eu trouxe aí né, um outro, se eu não me engano parece que foi um Mercedão Com a carroceria e me pediram uma P310 O que que acontece galera? As Pzinhas mano que eu vi por aí não estavam funcionando na 1.39 por causa do som Certo? E hoje eu consegui encontrar essa aqui no canal desse cara aí que eu vou deixar na descrição do vídeo Eu não tô lembrando o nome dele, cara, me fugiu, pelo amor de Deus, me perdoe aí o criador do mod Tá? Mas o seu canal vai tá na descrição, o pessoal vai lá e fazer o download, ok? Olha só o interior dessa belezinha aqui galera, olha aí que bacana mano Top demais, essa P310 Show hein, muito bonita Tá? Inclusive ó, tá ali até um adesivo ali, mano Cabelo batateiro Maria, maniar acessórios Top hein, propaganda aí pros caras mano, de graça Galera é o seguinte mano, manda um forte abraço Pra todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal Todo mundo que tá chegando aí agora Que não é inscrito Se inscreve caso você goste aí do conteúdo Manda um abraço também para os membros Se você quiser tornar membro aí, membro do canal e ter alguns benefícios É só clicar aí no botão membro, tá? E é o seguinte mano O som dela vai vir com esse som aqui galera, ó Beleza? É esse som que vem nela mano Não tem como mexer, tá? Não tem como Eu já testei uns top aqui de pack de som Tá? Não funciona Vai dar conflito Vai arrebentar o seu jogo aí Beleza? Esse aqui ó É o som que tá nessa Scania, tá? Beleza? Olha aí Bacana Seguinte Vamos dar uma volta pra ela aqui Deixa eu tirar aqui ó Bem fraquinha né galera A Scaniazinha é P310 Esse é o motor dela Mas tá muito bonita cara Eu curto esses caminhões aqui galera Não muito alto assim, tá? Mas eu curto Olha o trânsito que tá aqui meu Deus do céu Meu Deus Esse trânsito aqui tá forte hein Vamos entrar aqui dentro ó Seguinte Vidro não tá funcionando tá galera Infelizmente Tem que deixar bem claro pra vocês Vidro não tá funcionando Porque o que que acontece mano No vídeo que você vai entrar Pra fazer o download Ela está como 1.37 Eita mano Carinha Vem que nem pra frear hein Show Ele tá galera Não pôr 37 Mas eu testei Eu tô na 1.39 Tá funcionando Normal Eu vou mostrar pra vocês Lá no perfil Que eu não tô usando Eita mano O cara Eita rapaz Vou mostrar pra vocês ali ó O cara chegou chegando aqui hein Bateu aí rapaz Amassou ali ó Calma aí Calma aí Zé Tem que frear maluco Olha lá Olha lá Tá querendo Tá ficando debaixo do caminhão Deve que Deve tá querendo Pegar uma carona ali né Mas é o seguinte Ele vai vir galera Um único arquivo Tá Não tem mais de um arquivo Você vai fazer download Descompactar E o arquivo vai tá Nossa mano Tá muito baixo Tá batendo demais no chão Vai colocar o arquivo P310 Né Olha aí cara Que bonito hein Vou ligar no chão Aqui ó Olha a corujinha aí galera Ó Tá doido Ó aí Sinãozão Tá linda hein Maravilhosa Seguinte Vou mostrar pra vocês lá agora Tá Como que vocês vão configurar Como que vocês vão Adicionar no seu perfil O seu mod funcionar bacana Vou postar ela aqui ó Mostar ela aqui Aqui mesmo Aqui na calçada Aqui Vamos Ela é pequenininha ó Cabe aqui tranquilo ó Aí ó Show hein Lameirão funcionando ó Cê tá doido hein Beleza Vamos desligar ela aqui Senão eu vou ficar empolgado aqui Galera Vou acabar fazendo É uma viagem com ela Aqui nesse vídeo Bora lá manos Eita mano Olha o tamanhozinho do caminhão No perfil galera Olha só Vamos voltar lá Dos mapas brasileiros Funcionando logicamente né galera Não precisa nem testar né mano Eu testei no mapa é A E nos outros com certeza Seguinte ó Tô usando o pack de rodas tá Se você quiser usar aí o pack de rodas Beleza E o arquivo da Scanner galera Ele vai vir assim ó P310 tá Vamos ver aqui o crédito mano ó Não tem tá vendo ó Galera não pôs aqui mano Mas de boa Vai tá na descrição tá De onde eu peguei esse link aqui De direcionar lá pro canal da pessoa Aqui ó O pack de rodas eu tô usando Do X-Strike Já trouxe esse pack de rodas pra vocês E o pack de cargas galera Eu tô usando Do Salt Gamer Tá Olha aqui ó Pack de cargas Beleza Isso ó Salt Gamers tá Os créditos vai pra ele aí Tá na 1.34 aqui galera Mas eu tô usando na 1.39 Tá atualizado aqui tá Tá 1.39 funcionando Beleza Pode fazer o download aí No Google mesmo Se você procurar esse mod aí Você acha Eu vou deixar o canal do Salt Gamer Também aí pra vocês Ok E vocês vão adicionar aqui ó Só esse arquivo da Pzinha Se você não quiser usar outro mod Vai dar um confirmar aqui Vai entrar no seu perfil Beleza tá Ela galera Não tá na concessionária de mods Pra você comprar Você vai ter que ir na concessionária Da Scania tá Vai ser a primeira carreta Vou ensinar pra vocês Por isso que eu falo galera Assista o vídeo até o final Pra você não ter erro aí No seu jogo tá Olha aqui Você vai vir em concessionária ó Aqui na Scania galera Tá vendo Não tem concessionária mod Beleza Você vai vir aqui em Scania ó Certo Vai vir aqui ó Comprar online ou visitar a concessionária Eu prefiro galera Que vocês venham aqui ó Visitar a concessionária Certo E o que acontece Eu tô com um trabalho aqui Deixa eu eliminar esse trabalho aqui primeiro né Eu tava com uma carga aqui Pra me levar Não sei pra onde Que eu tinha pegado né Mas eu pego outra depois Não tem problema não É Deixa eu só desfazer dessa carga Chamar outro motorista aqui Vamos lá Chamar outro motorista né Porque Agora eu tô Encostado aqui Com a pezinha Não vou dar nela E aqui galera ó Quando você vir aqui ó Em concessionária Você vai escolher lá Scania tá E você vai clicar aqui ó Visitar a concessionária Por que que você vai fazer isso Eu já vou te mostrar Se você for em comprar online Você não consegue ver isso aqui ó Tá Você vai vir aqui ó Na segunda opção Beleza Viu que o vidro sumiu ó Olha lá Se pegar essa aqui galera Vai dar zebra Então pega a segunda Personalizar configurações Nós vamos aqui ó Na cabine ó Se você colocar as outras cabine Vai dar zebra também Tem que deixar na primeira O chassi ó Você viu ali que tá 3x10 né mano Então Segue aí O vídeo Pra não ter problema Ó Bitruque Elevável Olha aí Certo Aqui tá escrito mano O chassi Tá É esse aqui que você tem que pegar Pra não dar problema Se você pôr outro aqui mano Olha lá Vê que vai ficar Certo Aí Vai ficar um eixo Faltando roda Vai virar um azorro total Aqui já não é Tá vendo não Já pegou outra carreta Então é essa aqui mano Bitruque Tá Ali Já deu problema aqui Viu Viu que eu falei com vocês Já deu zebra Vamos fazer Vamos escolher ela de novo aqui Faça do jeitinho Que eu tô fazendo pra vocês Ó Cabine você deixa normal Chassi Pega aqui o bitruque Elevável Tá Que motor Eu deixei no 360 Você pode colocar aqui 3x10 aqui E testar Tá Isso aqui eu não testei Só testei nesse aqui O som tá bacana Aqui nas marchas Você pode mudar aí Do jeito que você quiser Interior Não tem nada pra mexer aqui Tá galera Só tem esse O interior Beleza As cores Você vai escolher a cor Que você quiser aí Tá Ó Ficou branca Vou deixar essa aqui branquinha Peraí Vou pegar aqui o branquinho Mais top Né mano Aí ó Top de linha Aqui ó Nas configurações Carga Carroceria Um e dois Toda branca Ou preta com branca Tá vendo Aqui em cima A carga Várias cargas Pode selecionar Batata Esse outro aí Cerveja Pepino Tomate Azeitona Tem tudo aí Galera É zoeira Ó Cebola Tem essa aqui de cebola Tá vendo Ó Esse aqui é repolho Deixa essa aqui Aqui embaixo Vocês vão selecionar aí Os outros O logo Olha aí Tá O preto Aqui ó As cores A grade Toda preta Certo Aqui também Mais Para lama Preto ou branco Chaco branco E você vai configurar aqui Galera Do jeito que você achar Que vai ficar top Mano Olha aí A frente Toda preta Para lama Preto ou branco Tá vendo Antenas Beleza Quatro Antenas diferentes Tem ela mais dobrada Tem ela com a Red Bull Tem ela normal Com alongador Sem alongador Certo E essa aqui que eu estou usando A de Red Bull Aqui galera Retrovisores P310 PC fraco E a P310 PC normal Tá Aqui ó Rodas Vamos ver aqui do lado de cá primeiro Né galera Aqui mano Seguinte Para lama Vocês vão escolher aqui Um ou dois Preto ou branco Aqui É A sombra Do caminhão Galera Você colocar a sombra Tá vendo Fake shadow Tá Aqui ó Escapamento Tá do outro lado de lá Pode escolher Diretão Ou ponteira Tá Aqui mano Olha o tanque Beleza Tem o tanque redondo Redondo com As presílias Diferente ali E ela é laranja Tá Eu vou deixar assim Preta As rodas Como eu falei pra vocês Pode usar essas rodas aqui Pode pôr roda original Aqui galera Ó Aqui é o escapamento Aqui manos Ó Para lama Da roda traseira Aqui ó Desse segundo eixo Ó Pode pôr ela preta Ou branca Coloca ela preta né mano Pra combinar E aqui as rodas Igual eu falei pra vocês O lameiro Tem aqui o lameiro Grande Tá Olha aí Certo Tem um lameirozinho Pequeno aqui Ó Pode pousar aí O grande ou pequeno Algum coisa aqui Pra ficar top Esse aqui tem Com a bandeira Da GBN aqui Certo Então essas são As modificações Necessárias Que você precisa fazer E atenção Na hora de escolher O caminhão Tá galera Aí manos No interior Se tiver PEC Alguma coisa Você vai colocar Aqui um GPS Na lateral Que ele não tem GPS Essa carreta Aqui você vai Ajustar aí Do jeito que você quiser Aqui atrás Não mexa Tá galera Não mexa aqui Porque senão Vai bugar ali E vai aparecer Na verdade Aqui você pode Colocar aqui Um LED Se você quiser Certo No vírus Aqui não dá Pra colocar nada Ok Protetor de para-brisa Aqui alguns itens No No Console aqui No painel Certo Aqui no meio Dá pra gente colocar Uma canequinha Um bonequinho aqui Coisinha aí Se você quiser Um bonezinho aí Da Da Eita Da Bom dia Certo Então feito isso Bacana O reboque Depois que você fez A compra Você vai ter que ir lá No PEC de reboques Que você baixou Lá do Sout Gamer Vem aqui A compra de reboques Vai vir nesse reboque Aqui ó Refrigerado Comprar no reboque E colocar na garagem Que você quiser E depois é só Colocar aí no seu caminhão Lembrando Tá galera Que pode ser Que em algumas Garagens Deu algum problema Quando você Furtar uma ré Ou fizer o carregamento Automático Tá Mas fora isso Já testei Tava com uma carga Que vocês viram Já ia levar Perdi a carga Um outro motorista Que veio buscar Mas aí ó Show demais Top de linha Scania P310 Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve aí no canal Caso você não é inscrito Pra você que já é inscrito Galera Forte abraço Pra todos vocês Vou ficando por aqui E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.